Acabo de lavar a aula, depois a gente improvisa, tipo, mano, lembra aquele dia que a gente faltou, tá ligado? Caralho, aí tipo, a gente desenvolve junto aqui, então essas duas partes vão circular, se vocês quiserem anotar aí, tem caneta aqui, ó, tem caneta aqui, me presta, por favor, que eu vou, pode, 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 porque o ritmo tá bom, tá ligado, o jeito que vocês estão interagindo tá muito bom, tá ligado? Uma coisa que o Gás sugeriu, que a gente vai gravar por cena, vou dar uma olhada aqui pra ver se grava de duas em duas ou de cena em cena, porque todo eu acho que tá aí, é tipo assim, cena 1, um exemplo, cena 1 grava, aí tipo, nós foca na cena 1.